Fala aí meus amores, tudo bem com vocês? Tudo certo por aí? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. E o vídeo de hoje é um vídeo muito, muito especial, gente, porque hoje vamos começar a introdução alimentar nos meninos. Então vocês vão acompanhar tudo aí com a gente, vamos começar com a frutinha, com a papinha, seguindo o que a nutricionista passou pra eles. Então eu espero muito do fundo do meu coração que vocês gostem. E eles acabaram de acordar, gente, ó. Acabamos de acordar, pessoal! É, é assim, é assim, meu amorzinho. E o que vai acontecer agora? Vou preparar o banho deles, eles vão tomar um banho, vamos dar o café da manhã que vai ser fruta e depois vamos dar o almoço, que vai ser comidinha mesmo. Bom, eu espero muito que vocês gostem de acompanhar, então bora pra mais um vídeo. Oi, pessoal, vou tomar um banho agora, vou ficar cheiroso, ué, minha mãe vai me dar um banho doutor de cora, né, filho? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cadê o Pedro? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prontinho, nenéns colocados na cadeirinha certinho. Agora a mamãe vai trazer o café. Ei, são mozinhos? Coisa mais linda, gente. Peço, tchau, tchau. Peço, tchau, tchau. A cara do Pedro. O seu tá aqui, cara. Ae, filho. Não, mas você tá gostoso. Sai a cara aí. Aquele apertando muito forte. O Pedro aperta. Que gostoso. O Pedro. Coisa... O Pedro... O Pedro... Não, mas eu não... Tem que ir embora. Agora é o Pedro. O Pedro. É. O Pedro. É. O Pedro. E a cara. Gente, muitos de vocês têm dúvidas se eu complemento a amamentação com fórmula e não. Até agora, o sexto mês foi apenas o seio materno. E agora eu estou começando a introdução alimentar, mas eles só tomaram fórmula na UTI mesmo. Depois que eles saíram da UTI, foi apenas o TT da mamãe. Vou dar a rodelinha na boquinha dele, gente, porque ele aperta muito forte e destrói as frutas. O Miguel não gostou muito não, ó. Tão docinho, filho. Tchau. 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 o Miguelzinho, o Pedrinho tá aqui escondido embaixo das cobertas tá aí então o franguinho desfiado já, como vocês podem ver, agora eu vou acrescentar esse frango desfiado em uma panela com alho e cebola esperar os vegetais ali ficarem cozidos que estão quase, vou acrescentar eles também e refogar tudo com um pinguinho de óleo de girassol, tá certo? não é óleo normal, tá? de cozinha padrão aí que vocês fazem fritura, é óleo de girassol que é um óleo mais nutritivo gente, papinha pronta, olha que lindinha lindinha, tá mas deve estar muito gostoso, tá gostoso amor, ele experimentou experimentei, na verdade eu fiz uma papinha pra mim eu vou mostrar pra vocês lá o que sobrou e gente, ó, foi cenoura, batata e franguinho desfiado é uma receita que a nutricionista mandou e eles já estão aqui pra almoçar já olha que lindinhos vou começar aqui com o Miguelzinho e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hum, que gostoso. Bom, gente, agora que eles terminaram já o almoço, vamos dar um pouquinho de aguinha pra eles. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas enfim, gente, muito obrigada por quem acompanhou até aqui, por quem assistiu, um super beijo. Fiquei com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.